No depoimento durante a audiência de custódia, Roberto Jefferson negou que tenha atirado para ferir os agentes da Polícia Federal que foram até sua casa para cumprir a ordem de prisão de Alexandre de Moraes. Ao falar do ministro, Roberto Jefferson do PTB deixou claro que se fosse Moraes na sua porta, a coisa teria sido diferente. Eu faço 500 disparos por semana e sei atirar. Eu teria atirado nos quatro policiais se eu tivesse a intenção de feri-los. Não atirei em nenhum com esse objetivo e pedi desculpas à Polícia Federal porque tive notícia de que estilhaços da Granada atingiram um dos policiais. Disse Jefferson. Se o ministro Alexandre de Moraes fosse o chefe da diligência, a coisa seria diferente. Se ele tivesse coragem para me enfrentar. Deixou de ser a relação juiz e jurisdicionado. Ele proibiu minha família e meus advogados de me visitarem. Ele quebrou o PTB e destruiu nossa obra. Ele junto com o TSE, todo mês, corta um fundo partidário. Não é uma coisa de juiz e jurisdicionado, virou de homem para homem. Ele me humilhou, só que nós precisamos nos encontrar pessoalmente para discutir isso. Se o procurador não conseguir me colocar no manicômio, disse Jefferson. E aí E aí E aí